Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou Michel Fabiano, especialista em Excel, e estou aqui hoje para trazer uma dica muito importante. Dicas de como criar relatórios no Excel. Você sabe criar relatórios? Eu vou mostrar passo a passo dicas importantes na criação de relatórios no Excel. E eu acredito que você vai gostar. Mas antes de eu continuar, eu quero fazer um convite a você. Muitas vezes você está aí, por exemplo, lá no Ceará, lá em Fortaleza, lá na Bahia, lá em Roraima, e procura às vezes um curso de Excel para fazer juntamente comigo. Você pode fazer um curso. É muito simples. Aqui na descrição, nós temos o link para o nosso curso. www.cursodexcelonline.com Venha conhecer nossa formação, venha aprender Excel comigo. Isso mesmo. No curso você tem suporte, tem apostilha, tem exercício, e você vai ter contato direto comigo para aprender Excel da melhor forma possível. Agora, eu vou passar para você esse conhecimento. Dicas de como criar relatórios no Excel. E esse arquivo, pessoal, eu vou fazer uma coisinha diferente. Não, isso não é o habitual. Eu vou deixar essa planilha disponível para você para download. Isso mesmo. É muito simples. Vai ter o link aqui na descrição. É só você clicar que você vai poder baixá-la e depois você treinar ela. Isso mesmo. Vou deixar o link para você. Tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Dicas de como criar relatórios no Excel é o assunto de hoje. Então, veja que eu tenho, por exemplo, essa tabelinha aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais. Onde nós temos o ID de lançamento da venda. Nós temos a loja que fez a venda. Nós temos os valores aqui. Não está formatado. Vamos formatar ele. Temos os vendedores, a comissão, a data e o dia da semana. Um mero relatório de vendas a gente pode analisar. O que acontece? Muitas vezes você vai montar um relatório, você fica na dúvida. Poxa, o que é um relatório? O relatório pode ser tanto uma tabela quanto um gráfico. O importante é você entender os dados que você tem no seu relatório para mostrar isso de modo claro para a pessoa. Vamos fazer a suposição que você veio aqui nessa tabela. Você selecionou o cabeçalho e você colocou um filtro. Nesse filtro você consegue filtrar a tabela. Por exemplo, eu quero analisar os dados da Ana. Você vai analisar aqui só os valores da Ana, mas é muita coisa. Então não fica uma tabela muito fácil, mas é sim um relatório. Guarde bem isso. Isso é um relatório. Então você pode fazer o que? A mera inserção de um filtro é uma dica que você pode utilizar sim em seus relatórios. Agora eu vou mostrar um outro exemplo para você. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar do elemento de filtro. Ok? Limpar o filtro. Tá bom? Pode deixar ela assim. Pode deixar ela filtrada. Mas nós vamos utilizar um recurso muito importante, a tabela dinâmica. Com a tabela dinâmica a gente pode fazer as perguntas que a gente quer para o relatório para deixar de modo muito mais precisa a informação que você quer. Muitas vezes o pessoal acha que o professor é meio louco quando ele fala isso nos treinamentos. Mas sabia que você consegue conversar com a tua tabela? Olha só. Perguntas que você pode fazer na tua tabela. Qual o melhor dia da semana? Qual o dia da semana que teve melhor faturamento? Eu consigo verificar aqui. Semana, sábado, domingo. Se a gente fazer uma análise desses dias, eu vou saber identificar qual dia que eu mais vendi. Além do que eu poderia fazer uma outra identificação. Na loja de Minas Gerais, qual foi o melhor dia? Na loja do Rio de Janeiro, qual foi o melhor dia? Enfim, N perguntas eu posso fazer para a tabela. E a tabela me responde. Então, quando você tem uma tabela e você vai montar o teu relatório, ou por exemplo, um painel, para ilustrar melhor os dados, é muito importante você visualizar os dados que você tem na sua tabela. E aqui nós temos diversas informações para isso. Bom, olha que interessante que eu vou fazer. Contra asterisco, selecionei a tabela. Vamos no inserir tabela dinâmica. Vou lançar em uma nova planilha. Ok. Agora, eu tenho a liberdade de criar tabelas dinâmicas fazendo as análises de dados que eu preciso. Como eu falei a você, eu vou pegar aqui a loja e vou saber aqui o faturamento da loja. Vou pegar aqui, cadê o valor? Vamos colocar o valor aqui. Prontinho. Eu sei agora aqui o faturamento. Aqui. Está pronto. Se eu quisesse, por exemplo, um elemento de filtro, olha só, vou colocar aqui um elemento de filtro, não. Vou colocar uma segmentação de dados. Eu vou segmentar os dados por semana. Vou dar ok, olha. Olha só. Se eu clicar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, veja que ele faz a filtragem desses dados fazendo a composição da melhor forma possível dessa tabela. Ilustrando melhor os dados. Você poderia pensar em criar um gráfico. Vamos lá? Estou na tabela dinâmica. Análise da tabela. Logo em seguida, eu insiro um gráfico dinâmico e dou ok. Olha o gráfico criado. Com o gráfico criado, agora eu posso já pensar em uma composição visual de um painel, por exemplo, ou um mero relatório. Isso que estamos a fazer é a composição visual. É uma outra parte que é muito importante em um relatório. Muitas vezes, só fazer uma tabela ajuda, mas um gráfico deixa a informação mais impactante, onde você consegue visualmente identificar qual foi, por exemplo, naquele dia da semana, o elemento que teve maior destaque. Aqui, por exemplo, a São Paulo teve maior destaque no domingo. Segunda foi o Rio de Janeiro. Na terça foi Minas Gerais. Na quarta, São Paulo de novo. Quinta, São Paulo. Na sexta, Minas Gerais. E no sábado, São Paulo. E isso ajuda, visualmente, muito mais fácil a pessoa ver através do gráfico do que visualizar o dado na tabela. Isso é importante dizer. Tudo isso, pessoal, são dicas pra você entender melhor recursos do Excel que vão te ajudar a criar os teus relatórios cada vez mais profissionalmente ainda. Tá bom? Olha que interessante. Tô com essa tabela dinâmica, tô com esse gráfico dinâmico lindo e maravilhoso. Vamos deixar aqui, ó. Mas vamos fazer a suposição que você quer mudar isso. Você não quer uma análise, por exemplo, baseada no estado aqui, na loja, né, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, a lista de campos. Você quer que a análise seja, por exemplo, vamos pegar aqui do dia da semana, ok? E o teu item de segmentação não vai ser mais esse. Vamos aqui, ó, botãozinho direito. Vamos aqui, cadê, cadê? Remover semana. Removi. Agora o que vai acontecer? Vai ser semana e o valor, correto? Veja que o gráfico já foi composto. Mas eu vou aqui na análise da tabela dinâmica, colocar segmentação de dados por loja e vou dar um ok. Agora, conforme eu clico, ó, na loja, eu tenho análise daquela loja em específico, fazendo a composição visual do nosso relatório. Olha que bacana. E aqui, por exemplo, né, poderia ser um relatório, um pequeno painel com uma tabela, um gráfico e um item de segmentação, fazendo a interatividade, ok? Bom, pensando nisso, você poderia também pensar em fazer uma segunda tabela de análise. Por exemplo, os vendedores. Olha só, o que eu farei aqui, ó, vou pegar esses dados, pegar não, vou fazer de novo, vou fazer, ó, vou lá na planilha aqui, ó, bonitinha, vou fazer o inserir, tabela dinâmica. Vou colocar na planilha existente, não, vou colocar na nova planilha, não, planilha existente. Eu vou lá na planilha 1, que é a planilha que eu tô utilizando, e vou clicar aqui numa célula qualquer, ó, mais pra frente. Vou dar ok, ó, aqui uma outra área pra montar uma outra tabela dinâmica. Vamos montar aqui, ó, vendedor, e vou pegar também o valor. Olha só, tem o vendedor e valor. Agora eu posso conectar essa informação com a loja, também. Vou clicar com o botão direito, olha só, conexão de relatório e vinculo essa tabela dinâmica a esse relatório. Vou dar ok, ó. Conforme eu clico, eu tenho o desempenho dos vendedores em cada uma das lojas, em cada uma das unidades de atendimento, tá bom? Você vai falar, mas professor, o vendedor atende nas três lojas, localizadas em estados diferentes? Sim, pode ser que sim, vamos imaginar. A gente não sabe qual que é o tipo de negócio, qual que é o ramo. Vai que, por exemplo, são vendas online, e as pessoas atendem lá através do bate-papo, coisa do tipo, não é? Então pode sim acontecer esse tipo de situação. Pô, tá se perguntando, ah, mas como que ele faz isso, né? Vamos pegar aqui, ó, fazer outro gráfico, ó. Vou pegar aqui, ó, bonitinho, análise tabela dinâmica e vou colocar um outro gráfico dinâmico. Vou dar um ok aqui, ó. Mas às vezes eu vou fazer um de barras, tá bom? Colocar um gráfico de barras na composição visual. Aí você olha assim, você fala, puxa, professor, tem muita coisa, né? Quando tem muita coisa, qual que é a sugestão? Menos é mais. Você cria uma outra planilha. Olha só, vou criar uma nova planilha aqui, ó. Adicional aqui é uma nova planilha. E nessa planilha a gente copia, ó, CTRL X, vou lá na outra planilha 2, ó, vou dar um CTRL V. Vou na planilha 1, ó, CTRL X, vou na planilha 2, CTRL V. E agora coloco aquele item de segmentação, ó, CTRL X, vou na planilha 2, CTRL V. Colo eles aqui. E agora eu vou começar a montar um relatório da parte gráfica, tipo um painel. Então agora a gente vai fazer a composição visual. Mas como assim? Vamos imaginar o seguinte. Vou pegar essa planilha aqui, ó. Vamos pegar aqui primeiramente, vou tirar as linhas de grade. Vamos utilizar, acertar aqui o visual dessas tabelas, ó. Vou no formatar, cadê? Formatar não. Vamos pegar aqui a análise de gráfico. Vou ocultar, ó, os botões, né, ó. Deixar o gráfico com o visual um pouco mais limpo. Colocar o nosso item aqui, ó, por exemplo, de segmentação, em três colunas, ok, ó. Ficando de um modo, acho, talvez um pouco mais interessante, onde a pessoa vai clicar na loja. E logo depois ele vai ter aqui, ó, os dois gráficos sendo gerados. Olha só. Lógico, tem detalhes que a gente precisa acertar, ok, ó. Vou pegar aqui, ó. Isso tudo, pessoal, são dicas que eu tô trazendo pra você. Se você quer aprender um pouco mais sobre a criação de relatórios, a gente tem isso dentro do curso de Excel Online. No curso de Excel Online, você consegue criar, pessoal, relatórios profissionais. Deixar eles com visual muito mais interessante pra entregar, às vezes, pro gerente. Deixa o teu trabalho mais profissional. Então, quer conhecer um pouco mais? Vai lá no curso de Excel Online, ok? Aqui, ó, vamos colocar o título, ó. Desempenho Dos Vendedores. E aqui, por exemplo, Desempenho Dia na Semana. Olha só. E aí, depois, a gente acerta os gráficos, né? Aí você pode vir aqui no Design, escolher, ó, Um que vai combinar melhor com o visual, ok, ó. Que você acha que vai ficar mais interessante. Aí vai, né, da tua criatividade. Como que você vai fazer essa composição visual. Veja que aqui, ó, tô limpando um pouco os dados, deixando o visual um pouquinho mais limpo, né, ó. Sem as linhas, né. E deixando ele apenas com os recursos do Excel. Mas vale lembrar, né, no curso a gente mostra pra vocês outros recursos que vai facilitar, talvez, até mais, né, o teu aprendizado. Vamos habilitar aqui o rótulo. Deixa eu colocar, mudar a cor dele, ó. Vou colocar na cor branca. Olha só. Isso daqui são só dicas que a gente tá mostrando pra vocês pra essa composição. Que você pode, às vezes, imaginar, ah, vou colocar, quero fazer um relatório com visual mais profissional. Você tem dentro do curso. E aqui eu só tô mostrando essas dicas que eu acho que são fundamentais pra você. Olha só. Podemos colocar ali pra cá, ó. Ok? Agora, olha que interessante. Vou vir aqui. Ilustração, forma. Vou pegar uma forma aqui, uma caixa de texto. Vou colocar, ó. Relatório. Geral. De vendas. Ok? Aí vou pegar ele aqui, ó. Negrito. Vou aumentar mais o tamanho, ó. Mudar a cor pra esse azul que eu tô usando, né, ó. Eu acho que é esse aqui. Não. Eu acho que é esse aqui, ó. Isso. Esse aqui, ó. Aumentar. E aí depois, ó. Eu nem mexi com fonte nem nada, tá, pessoal? Só fiz um relatório aqui, ó. Pra deixar com um aspecto um pouco diferente, né, ó. Na composição visual. Então, quando você pensa em criar um relatório, você não precisa ficar pensando, ah, vou reinventar a roda. Não. Bom. Então, eu mostrei pra vocês aqui, pessoal. Exemplo de como que você cria um relatório geral de vendas, né. Com dicas para a criação de relatório. Então, as dicas são. Menos é mais. Utilize tabelas dinâmicas. Utilize os recursos de produtividade que você tem no Excel para fazer as análises de dados. Mas não se esqueça. Olhe para a tabela. Converse com ela pra criar as usabilidades que você deseja. Tudo bem? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a nossa próxima dica. Vale lembrar. Quer aprender Excel? www.cursodexcelonline.com Fico por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí